Bem-vindos ao canal Chinelos Nise, o melhor do artesanato em seus pés. Deixe um like. Olá meninas, bem-vindos ao canal Chinelos Nise. Hoje a videoaula eu vou ensinar a fazer esse chapéuzinho da bonequinha Barbie, a bonequinha Nise aí que eu fiz, né? Então, uma seguidora minha pediu muito o chapéuzinho. Eu vou ensinar a fazer, mas não toda em rosa, igual a boneca rosa que eu tinha aí, que eu tenho aí no canal, devido a ter poucas pérolas rosas, tá? Então, eu vou fazer rosa com branca, tá? Então, a pérola número 6 branca, número rosa número 6, o nylon número 25, a agulha e o nylon e a tesoura. O nylon eu tô usando 25, mas pode ser 35, pode ser a cor que vocês quiserem, tá? Então, a rosa eu vou usar só para alguns detalhes, porque eu tô com pouca pérola rosa, que naquela boneca foi meio quilo de pérola rosa, então, faltou pro chapéu, tá? Então, a pedido dela, que ela tá pedindo muito pra me ensinar, fazer, eu vou ensinar aqui. Então, meninas, eu coloquei 6 pérolas na agulha, dei 3 nós, continuou dentro da próxima pérola. Meu nylon tá saindo aqui, agora o que eu vou fazer? Vou colocar 5 pérolas número 6 no fio, ó, 1, 2, 3, 4, 5. E vou entrelaçar nessa daqui da base, ó, e essa argolinha minha vai ser minha base. Coloquei 6, ó, vou fazer devagarzinho pra vocês verem, e vou puxar. Ando uma só pra frente, ó, só uma pérola pra frente. Uma pra frente. Como eu vou interligar aqui, aqui já fica 2, então, eu coloco só mais 4 pérolas. Ó, 1, 2, 3, 4 pérolas. Antes de mais nada, menina, deixa um like aí, o joinha nos vídeos, tá? Vamos compartilhar, divulgar, e vou entrelaçar aqui, ó, passo nessa lateral dessa florzinha, puxo, ó, já fechou aqui, e ando duas pra frente aqui na base, ó. Ando uma, duas, tá? Pra sair sempre uma depois. Ó, tá saindo aqui, ó, uma depois. E isso, eu vou fazer a volta toda. Vou fazer mais uma, e vou ter que adiantar o vídeo, tá? Aqui é minha base, onde eu tô com o dedo aqui, ó, é minha base. Então, eu vou colocar mais 4 pérolas, ó, 2, 3, 4, até chegar aqui, vai ser assim, ó, coloco 4 pérolas. Essa é a primeira fileira, né, do chapeuzinho. Ó, passo aqui nessa florzinha, na lateral dessa florzinha aqui, ó, no sentido pro miolo, pra base, né, e ando duas, ó. Ando essa e essa, ó, pra frente. Essa e essa pra frente. Novamente, coloco 4 pérolas, entro nessa e ando duas pra frente. Ó, fiz o total de 1, 2, 3, 4, 5, a sexta, né, ó, voltei duas pra frente, né, Aqui, como eu falei pra vocês, ó, meu nalho tá saindo aqui. Pra fechar aqui, eu vou subir uma florzinha, uma pérola nessa florzinha na lateral de cá, ó, subo só uma. Assim, puxo o fio. Puxei. Aí, aqui já tem 3 aqui na base embaixo, entendeu? Eu só ponho mais 3, só pra fechar aqui, ó. Ponho 1, 2, 3. Ó, e entrelaço nessa de cá, na lateral aqui, ó. Sentido por centro, ó. Coloquei 3 e puxo, ó. Formando assim. Agora, eu vou andar meu nylon aqui pra cima. Vai sair aqui no meio, ó. Qualquer pérola aqui saindo pra cima tá certo, tá? Ó, meu nylon tá saindo aqui. Eu vou andar só uma pérola aqui pra lateral. E agora, vamos na segunda fileira desse chapéuzinho. Agora, eu vou colocar... 4 pérolas no fio, ó. 1, 2, 3, 4. E esse chapéuzinho serve pra vários trabalhos, tá, meninas? Não só pra boneca de pérolas nise, mas sai pra chaveiro e outro tipo de... Coisas que queiram acrescentar, ó. Coloquei 4. Vou entrelaçar nessas duas aqui, ó. Onde tá saindo meu nylon é aqui, ó. Eu passo uma antes só, tá? E subo aqui, ó. Ficando assim, ó. Outra florzinha. Ando uma só pra frente, ó. Uma pra frente. E vou colocar... Então, ando duas pra frente, tá? Duas pra frente. E coloco 3 pérolas número 6 na agulha. Porque aqui já tem 3 aqui, ó. É o entrelaço aqui, ó. Nessa primeira. Na lateral dessa florzinha que eu pus aqui, ó. Entrelaço aqui. E ando duas pra frente. Até onde tá saindo meu nylon aqui. Quem já tiver agilidade, já anda 5, ó. 5 pra frente. Que as outras duas que tem que andar, ó. Assim, ó. 5 pra frente, então. Ficando assim. Agora, eu vou colocar novamente. 3 pérolas na agulha. 3, ó. E entrelaço nessa aqui, ó. Nessa lateral. Ela tá assim, meio amassadinha, gente. Porque ela já tá virando, entendeu? Vocês não estranham. Ela fica meio amassadinha, essa daqui. Eu vou passar nessa da lateral. Ai. Veniu aqui. Vou passar nessa da lateral. Puxo. Calma aí. Ó, eu consegui desroscar. Puxo, né. Coloquei 3. Passei nessa da lateral. E puxei. Aí, eu vou andar. Duas aqui pra frente. Onde tá saindo meu nylon, ó. Aqui tá saindo meu nylon. Ando duas pra frente. Quem tiver agilidade, já anda mais duas. Sempre se anda 4, tá? Pra frente. Ó. Assim, puxo, ó. Aqui vai ficar 1, 2, 3. Meu nylon tá saindo aqui, ó. 1, 2, 3. Coloco mais 3. Coloco mais 3 pérolas na agulha. Ó. 3 pérolas. E novamente, ó. Passo nessa da lateral, ó. Nessa florzinha aqui, ó. Da lateral. Puxo. E ando 4 pra frente, ó. Da base aqui, ó. Ando duas. E mais duas. E mais duas. Ando duas e mais duas, tá? Sempre vai ser assim. A volta todas, menina. Coloca 4. Pérolas na agulha. Ou 3 pérolas na agulha. Desculpa. 3. 3. Por que 3? Porque aqui já tem, ó. O restante, ó. 1, 2, 3. A viradinha, ó. Você passa 1 aqui, ó. Na lateral. Entrelaça na lateral. E anda 4 pra frente, ó. Vou andar 2. Mais 2, ó. Tô andando 4 pra frente. Tá? Ó. 4 pra frente. E puxo. Coloco mais 3. Até a volta todinha. Que já vim mostrar pra vocês. Ó. Já tá ficando. Emborcadinho. Tá vendo? A decidir. Mas aqui, como é a última. Então, eu andei. Essas duas aqui, né. Mais duas. Como eu sempre falei. Duas. E subo. Essa primeira florzinha inicial. Aí, de vez. Eu pôr 3 pérolas. Eu vou pôr só 2. Que daí já tem 4 aqui na base, ó. 1, 2, 3, 4. Entrelaço nessa florzinha de cal. Tá vendo? Só pra fechar. Ó. Fechou. Agora eu vou andar 2 aqui. E vou subir meu nylon pra cima. Pra fora. Pra fazer a terceira fileirinha. Ó. Como ficou. Fica assim, meio achatadinho. Porque é o balãozinho já pra descer, né. Em canoa, né. Um pouquinho já pra fazer. A decidir. Então, gente. Agora vamos pra terceira fileira, né. Que aqui é a primeira. A segunda. Essa é a terceira. Na terceira, meu nylon tá saindo, ó. Entre o Vzinho. Depois do Vzinho, ó. Coloquei 3 pérolas. Número 6 no fio. E vou entrelaçar nessa mesma. Onde tá saindo. O fio do lado ao contrário, ó. Nessa mesma que tá saindo o fio. Eu vou entrelaçar, ó. Puxei. Ficando aquela florzinha lá. Que eu falo pra vocês. Que muita gente fala de... Cabecinha de Mickey. Eu já chamo de florzinha. Ando uma só pra frente. Coloco duas pérolas. No fio. Ó. Duas. E vou entrelaçar aqui, ó. Nessa minha florzinha aqui, ó. Que vocês falam a cabecinha de Mickey. Nessa aqui pra baixo, ó. Ficando assim. E ando... Duas pra frente. Sempre vou andar duas pra frente. Essas correntinhas aqui todinhas, ó. Sempre vou andar duas pra frente aqui. Então, ando duas, ó. Não tem segredo aqui, ó. Coloco uma pérola. Coloco uma pérola. Duas pérolas, na verdade, né. E vou entrelaçando essa florzinha aqui, ó. A volta todinha eu vou entrelaçar nessas florzinhas aqui, ó. Entrelacei na florzinha. Ó. Tá vendo? É tipo aquela mantinha lá, ó. Ando duas pra frente, ó. Uma. Ó. Duas. Ando duas pra frente. Toda a vida vai ser assim. Até terminar a volta toda, né. Na verdade. Aí, coloco duas. Pérola número seis. E isso eu vou fazer a volta toda até a gente se encontrar aqui e vir mostrar pra vocês, ó. Entrelaço nessa florzinha aqui, ó. Tá vendo? E ando duas aqui nessa base pra frente, ó. Uma. Duas, ó. Duas pra frente. Coloco duas pérola. Entrelaço nessa aqui. E assim eu vou fazer a volta toda e já venho mostrar pra vocês. Ó. Então, meninas, estamos aqui já no final aqui da emenda, né. Ele fica meio encanoadinho assim já. Começa a se abrir um pouco. Que ele fica meio ondulado, né. Esse chapéuzinho dela. Então, como sempre, pus duas. Entrelacei nessa, né. Ando duas pra frente, como sempre, né. Nessa terceira viradinha aqui. Fileira. Desculpa algum barulho aí, gente. Porque eu falei minha rua embaçada. Subo nessa do lado de cá, ó. Pra fechar. E coloco só uma pérola. Só pra fechar esse bordadinho aqui, ó. Agora eu vou fechar com a do lado de cá. Entendeu? Então, só uma pérola, ó. Fechei. Terminei a terceira fileira. Agora vamos pra quarta fileira. A quarta fileira é a mesma coisa. Mas não importa se eu vá pro lado de cá, pra direita ou pra esquerda. Eu vou sair com o meu nylon aqui pra cima. Não importa qual dos lados, tá, meninas? Ó. Tô subindo aqui. E tô saindo em qualquer uma das pérolas aqui. Na base aqui em cima. Ó, como já tá ficando. Tá ficando muito lindinho, tá? Agora eu vou iniciar a pão da rosa. Essa quarta fileira aqui. Já vou começar pão do rosa. Pra dar um destaquezinho. Quebrar um pouco branco, né. Então, é igual a fileira de baixo. Não tem segredo. Eu vou pôr três pérolas. Ó, na agulha. Pra começar, né. Ó, puxei. Aqui é pra dar um charmezinho, tá? E vou entrelaçar nessa aqui, ó. Onde eu saí com o nylon, eu vou entrelaçar. Tá bom? E puxei. Isso, ó. Agora eu vou subir na abinha aqui, ó. Da rosa. Na beiradinha da rosa aqui. Dessa forma. E vou colocar duas rosas. Vou fazer o mesmo que eu tava fazendo na outra fileira, ó. Duas rosas, entrelaço. E ando duas pra frente. Ó, coloquei duas rosas. Entrelaço nessa branca aqui, né, ó. Essa branca aqui do lado. Puxo. Olha que lindinha. Tá vendo? Pra dar um charminho. Subo na lateral aqui, na rosa pra fora, ó. Eu vou vir pro lado de cá pra ficar mais fácil pra vocês entenderem que é a mesma coisa da fileira de baixo, tá? Então, eu vou andar dentro dessas duas rosas. E dessa branca aqui só pra... O meu nylon sair no sentido que eu tava fazendo a de baixo. Pra vocês não se confundirem. Então, eu coloco duas rosas no fio, ó. Duas rosas. O meu nylon tá saindo aqui nessa branca, ó. Entrelaço nessa rosa da lateral da florzinha, ó. Entrelacei, puxei. Ó, puxa direitinho, tá? Com cuidado. Sempre apertando bem, tá, meninas? Já ficou assim. Ando duas pra frente agora, ó. Ando uma. E ando duas, né? Ando a outra aqui também, ó. Ando duas pra frente. Novamente, coloco duas rosas. E isso vai ser a volta toda até nós se encontrar aqui no começo, tá, meninas? Duas rosas. Entrelaço nessa beiradinha aqui, ó. Na beiradinha da... Da rosa aqui da florzinha, ó. Tá vendo? Como tá ficando? Agora ando duas pra frente. Ando essa e essa, ó. Duas pra frente, tá? Ponho duas rosas. E isso eu vou fazendo a volta toda. Onde vocês tiverem dúvidas, vocês dão uma pausa. Ó. Passo aqui. E ando duas pra frente. Até sair aqui, tá bom? Bom, aqui na quarta fileira, ó. Pus duas, passei nessa florzinha. Passei na branca e andei uma pra frente, né? Agora aqui, como é o encontro aqui, ó. Eu subo nessa outra rosa do outro lado agora. Porque é pra fazer a junção, né? Puxo bem o fio. Aí eu coloco só uma rosa, tá? Não coloco duas. Porque aqui já é a junção, ó. E passo aqui nessa florzinha do lado de cá. E desço. Aí ficou tudo certinho, ó. Tudo perfeitinho, tá? A fileirinha rosa. Vou subir meu nylon pra cima. Nós vamos pra quinta fileira agora, tá? Então, sobe o nylon pra cima. Aqui na quinta fileira, eu coloco quatro pérolas número seis. Ó, meu nylon tá saindo aqui. Né? Nessas pontinhas aqui, ó. Que ficou, ó. Essas pontinhas. Ó, como já tá ficando bem canoadinho. Bem bonitinho, chapéuzinho. Agora é a branca, tá? Quatro branca, número seis. E vou entrelaçar nessa mesmo onde tá saindo, ó. Tá saindo do lado de cá. Entrelaço o lado contrário e já ando uma, ó. Quem quiser já andar uma, não tem problema, tá? Ó, ficando assim. Ó, quatro e ando uma. Ficando assim, ó. Essa florzinha aqui, ó. Com quatro franzidinha e uma na pontinha. Aqui eu vou colocar agora três pérolas brancas. A volta toda, até a gente se encontrar aqui. Vai ser três pérolas brancas. Tá vendo, minha amiga que tá fazendo sua boneca? Tá linda, tá show. Parabéns, viu? É muito gratificante você ver alguém fazendo um trabalho que você ensinou. Tá linda a boneca dela. Ó, e vou passar, pus três pérolas. Vou passar nessa aqui, ó. Nesse biquinho aqui, ó. Tá vendo? Aqui pra baixo. Puxo. Mas tá linda a boneca dela, gente. Quem fizer, quiser mandar no WhatsApp, os modelos que vocês fazem com meus vídeos, tá? Pra me pôr na minha página do Face. Eu vou pôr crédito a vocês, é lógico, né? Só põe, ó. Fulano de tal aprendeu a fazer essa trama com o meu vídeo, com o meu canal do YouTube. É muito gratificante, gente. Fiquei muito feliz quando eu vi que ela fez. Muito linda mesmo. Ficou muito linda. Ó, ficando assim. Tá? Muito gratificante ver que as pessoas fazem as coisas que você ensinou, né? Então, quer dizer que eu ensinei direitinho. Ficou linda a boneca dela. Muito linda mesmo. Ó, passo nessa aqui e ando mais uma, ó. Tá vendo? Assim. Coloco três. A volta toda vai ser assim, gente. Coloco três na agulha, ó. Quem quiser fazer sem agulha também, tá, gente? É que eu gosto muito de fazer com agulha. Acho que fica mais rápido, mais fácil. Ó, coloquei três. Vou entrelaçar nessa aqui, ó. Nessa branquinha aqui, ó. Da florzinha. Só na branca. Ó. Entrelaço só na branquinha. E aceita indicações de vídeo pelo WhatsApp, tá? Quem gostar aí, deixa o joinha. Curte, compartilha meus vídeos. Deixa o like, tá? Aqui vou andar duas pra frente. Rosa, ó. Duas rosas pra frente. Deixa o like. Compartilha. Que a minha seguidora aí consiga fazer a boneca dela terminar. Só faltou o chapéuzinho. Muito linda mesmo. Parabéns. Conseguiu pegar direitinho o que eu tava ensinando. Eu gosto. Ó. Passa nessa branquinha aqui. Onde você tiver dificuldade, faça que nem ela. Onde tem dificuldade, dá uma pausa. Volta um pedacinho o vídeo. Não é difícil, gente. Não é. É sério. Só dar uma pausa. Lembrando, quem quiser melhorar a qualidade do vídeo, aí do lado direito, onde tá escrito inscreva-se aí. Cês clica na tela, que vai mostrar três pinguinhos. Três pinguinhos. Um embaixo do outro. Cês clica nele. Ele é configurações. Tem como melhorar a qualidade do vídeo. Pôr automático. Automático é de acordo com a sua operadora, a sua conexão. Ele vai automático. A melhoria do vídeo. E quem quiser pôr uma qualidade melhor, aperta aí o melhor número que tiver. Fica bom pra nitidez, né? Ó, coloquei três. Tô entrelaçando nessa. E isso eu vou fazendo até o fim, tá, meninas? Já vou dar andamento aqui. Quando chegar aqui na emenda aqui, eu já vim mostrar pra você. Ó, já fiz a volta todinha, ó. Em branco, ó. Ela fica meio, ó, encanoadinha assim mesmo, tá, meninas? Porque é o formatinho do chapéuzinho, tá? Ó, aqui eu tô com a minha... Pus as três, né? Entrelacei nessa daqui. Ando duas pra frente, como eu já tinha informado desde o começo. Aí, aqui, como é o final, eu subo nessa daqui, ó. Do lado de cá. E se eu colocar três pérolas, eu coloco só duas. Só coloco duas pérolas. Ó. E desço nessa florzinha aqui do lado de cá, só pra finalizar essa quinta fileira, ó. Fica perfeita, tá vendo? Tudo direitinho. Sei porque aqui tá meio negoçado assim, mas tá certo, tá? A quinta fileira. Agora, vamos fazer a sexta fileira. Então, meninas, coloquei, ó. Aqui já é quase o finalzinho, tá? Ele fica meio um borcadinho assim, franzidinho. Que é o detalhe, tá? Coloquei três. Entrelaço nessa branca aqui, ó. Na florzinha de cá, como sempre, né? A volta toda. Puxo. Agora, a gente vai finalizar aqui, ó. Essa fileira. Tá? Agora, eu ando uma rosa pra frente, como eu já tava andando. Eu ando mais uma. Tá? Assim, dessa forma. Puxo. Deixa o like aí, meninas, tá? Ó. Ando nessa daqui do lado de cá. De vez, eu pôo três, como eu tava colocando. Eu só ponho duas. Só pra finalizar aqui. E vamos pra última fileira já. Do chapeuzinho da nossa Barbie. Da boneca Nisse. Ó. E põe duas entrelaçando essa daqui, ó. Do lado de cá só. Só pra fechar, ó. Aí, vocês seguem nos passo a passo aí. Não tem erro, tá, meninas? É super facinha de fazer. O chapeuzinho e a boneca, viu? A gente vê assim, pensa que é trabalhosa, mas não é. Ó. Não fica lindo o chapeuzinho dela, ó. Sai pra pôr porta... É... Caixinha de fósforo. Não sei se ainda existe, né? Ou põe aquela argolinha aqui pra pôr... Pano de prato, né? Que antigamente tinham porta... Caixa de... De fósforo. Acho que eu tô atrasada nas coisas. Né? Hoje em dia acho que nem tem mais. Vou subir meu naila aqui pra cima. Sei nem se hoje em dia ainda vende fósforo, né? Ó. Tá super lindinha. Agora é a última fileira. Meninas, vamos lá? Então, vou andar meu naila aqui. Pra qualquer uma das duas laterais que eu for, tá certo. Tá? Aí vai a critério de vocês. Deixa o meu like. Minha amiga aí consiga fazer... Finalizar a boneca dela. Fazendo a pedido dela. Ela não se identificou, mas ela sabe quem é. Fiz uma bonequinha azul clara. Muito linda. Da cor desse negócio aqui. Muito linda. Em amarelo, vermelho, em preta. Qualquer cor, eu sou suspeita pra falar, né? É bonita. Agora, vamos na última fileira. Aí, andei mais duas, tá? Então, meu naila tá saindo aqui, ó. Nesse triângulozinho aqui, ó. Meu naila tá saindo aqui no meio. Entre essas duas pérolas aqui, ó. Tá? Então, vou pôr... Duas pérolas rosa. Agora, vou pra... Quebrar um pouco o branco, tá? Uma branca... E mais duas rosas. Assim. Que essa branquinha aqui, vai ser o charminho, tá? Desse jeito. Ou vocês criam aí, do jeito que vocês quiserem. Eu podia pôr duas brancas, a rosa. E a branca, ó. E vou entrelaçar assim, ó. Vai fazer esse biquinho aqui. Então, todas... Eu vou fazer a volta todinha assim, ó. Tá saindo assim, né? Aí, eu entrelaço essas duas brancas aqui, ó. Tem essas duas que tá entre aqui, ó. Essas duas juntinhas. Então, tá saindo meu nylon aqui. Venho duas pra trás aqui, ó. Duas pra trás. Assim. Puxo. Ficando assim, ó. Tá vendo? Vai ficar sempre o biquinho. Aí, eu faço o quê? Eu ando mais duas pra frente. Sem medo de ser feliz. Ó, meninas. Anda mais duas pra frente. Ó, meninas. E ando duas pra frente. Agora, de novo, vou colocar duas rosas. Agora, é uma menos, tá? Uma branca e uma só rosa. Por quê? Porque já tem uma aqui, onde a gente vai entrelaçar. Tá bom? Então, é duas rosas. Uma branca e uma rosa. Deixa o meu joinha aí, pra mim não ficar nervosa. Ó, assim. Agora, entrelaço nessa aqui, ó. Do lado de cá. E puxo. Tô brincando, viu, gente? Tô nervosa, não. Mas quem não gostar, pode pôr deslike aí, tá bom? Não tem problema. Aqui fica formando um triangulozinho, ó. De rosa. E esses biquinho é a branca. Aí, eu tanto posso ir pro lado de cá, ou lado de cá. Então, vou andar duas pra frente aqui. E mais duas. Então, pego, ando duas e mais duas. Tô andando quatro pérolas aqui, ó. Na base pra frente. Tanto faz, eu poderia ir pra trás ali também, tá, meninas? Então, não tem muito certo ou errado. Essa é a última fileira, tá? Vou fazer mais uma e vou adiantar aqui pra vocês. Pra não ficar muito comprido, muito chato de assistir, né? Aceito indicações de vídeos pelo WhatsApp, aceito doações de mercadorias, de produtos, né? Pra mim tá divulgando aqui no meu canal, parceria, tá bom? Ó, aceito brinde, quem quiser me dar brinde, me dar presente. Vai tá tudo aí na descrição do vídeo, tá? Adoro ganhar presente, gente. Ó, duas rosas, uma branca e uma rosa. Vou entrelaçar nessa rosa daqui, ó. Tá vendo? E puxo. Essa é a última fileira. E quem quiser doar dinheiro também, gente, pro meu canal, pra me comprar mercadorias, comprar as coisas. Não precisa ser uma quantidade grande. Até dez reais já ajuda. Deixo aí na descrição do vídeo aí, a conta, né? De recebimento de doações de dinheiro, tá? E o endereço pra receber brindes, tá? Quem quiser ajudar o canal dando brinde, entendeu? Ou brinde pra mim mesmo, presente. Tá tudo aí. Ó, entrelaço nessas duas e ando mais duas pra frente. E isso eu vou fazer a volta inteirinha desse chapéuzinho, ó. Então, ando quatro, né? Ando as duas daqui e mais duas pra cá. Então, ando quatro. Aceito brinde, doações, tá? Tudo eu aceito. O jeito que tá o país em crise, a gente não pode recusar nada. Nada, nada, nada. Toda ajuda é bem-vinda, né? Doação de chinelo, doação de pérolas, quem quiser doar cabidais, nylons. Quem não tá fazendo mais, tá com mercadoria lá parado, cristalzinhos. Pode doar que eu tento reutilizando aqui, fazendo outros trabalhos aqui, né? Opa. Então, coloquei duas rosas. O chapéu não quer ficar na frente aí, não. Coloquei duas rosas, uma branca e uma rosa. Entrelaço aqui, ó. Puxo. Lembrando que essas pédulas eu comprei com a Maria Flor. Também tá tudo aí na descrição do vídeo, tá? Com quem eu compro meus materiais. Quem quiser me ajudar com o meu canal, ser um parceiro aí no meu canal, ajudar. Muito, muito de bom agrado, tá? Ó, ficando assim. Tracei nessa rosa. Passo duas pra frente. Quatro pra frente, né? Duas mais duas, dá quatro. Então, com a agulha, por isso que eu gosto com a agulha, ó. Que é mais rápido, ó. Quatro pra frente, tá vendo? Quatro pra frente. Vou fazer só mais essa e vou adiantar o vídeo pra não ficar muito longo, tá? Então, já venho ajudar aqui na emenda e é o final do chapéuzinho da boneca de pérolas Nise, tá? E vamos me ajudando aí com o meu canal, gente. Deixando o like, vamos compartilhar, divulgar. Quem quiser chinelos Nise na sua cidade, na sua comunidade. No seu lar também, né? Só deixa aí na descrição do vídeo meus contatos aí. Tem possível sim, é possível sim, tá? Só entrei em contato pelo lado de zap e saber como. Posso adiantar, é bom reunir umas 10, 20 mulheres, né? Ajudar com a passagem, ajudar com o dia do curso, né? Eu ensino a fazer várias coisas legais. Na verdade, que vocês querem aprender aí no dia. A gente passa uma tarde gostosa aí tomando um cafezinho, um chazinho com bolacha, um papinho descontraído, né? Tirando as dúvidas, né? De vocês, minhas seguidoras, tirando as dúvidas, esclarecendo, né? Dando ideias. Ó, coloquei duas rosas, uma branca e uma rosa. Em breve eu vou fazer um workshop num estado aí. Só tô esperando a confirmação. Pra me poder divulgar, pra vocês estarem lá também me presenteando, me prestigiando, me conhecendo. E eu conhecendo vocês também de perto, né? Tá tirando as dúvidas de vocês lá. Tô muito ansiosa pra dar super certo. Pra me poder divulgar pra vocês estarem lá. Quem mora numa cidade vizinha, num bairro vizinho, um estado até vizinho. Pegar um ônibus e ir lá, né? Me conhecer. Eu vou amar, tá? Eu vou amar conhecer vocês de perto. Ó, tomara que vocês não se assustem comigo lá, de perto. Mas eu sou boazinha. Eu não sou muito bonita, mas sou boazinha. Aqui, passo quatro pérolas aqui e continuo. Isso aqui vai a volta toda. Tá vendo? Eu tô conversando com vocês aqui. Já tá indo, ó. Ó, puxei, ó. Tá vendo? Coloco mais duas pérolas rosas, uma branca e uma rosa. Entrelaço nessa e ando mais quatro, tá? Já vim mostrar. Ó, como já tá no fim. Já vim mostrar pra vocês. Aqui, menina, já tô na última, no encontro aqui, tá? É muito lindo esse chapéuzinho. Ele fica franzidinho assim mesmo, ó. Muito charmoso, tá? Ó, ele fica assim franzidinho mesmo, viu? Não tá errado, viu? Aí, passei duas pra frente, né? Como sempre. Subo nessa daqui pra fora, ó. E agora, pra fechar, né? Então, vou pôr uma rosa. Uma branca. Uma branca. E uma rosa. Assim. E pode ser feito de várias cores, da forma que vocês quiserem, tá, meninas? Lembrando, como sempre, aqui é só uma ideia. Todos os meus trabalhos é só uma ideia, tá? Sugestões. Vocês podem aprimorar do jeito que vocês quiserem, tá? Aqui, eu vou dar uns dois, três nó. E pra colocar na boneca, eu só posiciono em cima. Agora, quem quiser, passar um elastiquinho aqui, uma fita de cetim. Pra... Pra se encaixar direitinho nela, né? Pra não ficar dançando. Ou saindo é que a minha barba, ela é de cabelo preso. Se eu soltar, ela é careca. Então, não fica muito preso direitinho. Mas eu vou arrumar um jeito de fixar, assim, no cabelo dela, né? Ó, já dei uns dois nó, ando aqui pra frente, mas... Se quiser reforçar, passar o resto do nylon, tudo aí, tá bom? Bom, tá aqui. Ó, esse é o rosa, esse é o azul, ó. Do mesmo jeito, tá? Que aqui eu dei prioridade pro azul. E uns detalhezinhos branco. E aqui eu fiz de duas cores. Devido a ter pouca pérola rosa, tá? Mas aqui tá a minha bonita, linda de mãe. Ó, vou pôr o chapéuzinho nela depois, ó. Ela fica muito linda, muito bonita, tá? Espero que vocês tenham gostado, ó. Quem gostou aí, dá um like, tá? Inscreva no meu canal, compartilha. E a moça aí que pediu tanto vídeo, tá aí, viu amiga? Espero que você consiga fazer. E deixe meu like em todas as partes do vídeo dessa minha bonequinha linda. Aqui eu pus na cintura dela uma fitinha, pra dar um charminho. Podia ser mais larga, tá? Aí vai a critério de vocês. Aqui só é uma ideia, tá? Obrigada, meninas. Até o próximo vídeo. E deixe meu like. E deixe meu like. E deixe meu like. E aí